Hoje, acordei desanimado Pensando estou fraco Sem forças pra poder continuar Nesse rastro que eu vivo na minha vida É um beco sem saída Todo dia morta, morta, mas eu creio Deus, Ele tem a solução Está trazendo em Suas mãos Vitória com prazer de alegria Irmão, Ele é pra você O bem que você crê Em Deus encontrará visão Pra sobreviver Não desista, meu irmão Na caminhada, não Jesus tem vida pra te dar a solução Erga a cabeça E nunca se esqueça Jesus tem milagres pra você Deus está trazendo solução Com vitória nas Suas mãos Com prazer de alegria Para o teu coração Hum, hum, oh Hum, hum, oh Hum, hum, oh Não desista, meu irmão Na caminhada, não Jesus tem vida pra te dar a solução Erga a cabeça e nunca se esqueça Jesus tem milagres pra você Deus está trazendo solução Com vitória nas suas mãos Com prazer de alegria para o teu coração Não desista meu irmão Na caminhada não Jesus tem milagres pra você Diga, Deus está trazendo solução Com vitória nas suas mãos Com prazer de alegria para o teu coração